Então bora lá, então aluno sabe resolver isso aqui em menos de um minuto, olha que legal, 4 elevado a 2, você repete a base duas vezes, e 4 vezes 4, 16 professor, muito bem aluno, o que isso aqui está fazendo? Esse 2 só está elevando 4, então você faz a mesma coisa, 16, e esse sinal você mantém, professor, é assim, é assim aluno, olha que esse aqui ele está elevando tudo, então ele está fazendo isso aqui duas vezes, é menos 4 vezes menos 4, aí sim, agora vai dar menos com menos, vai dar mais, e 4 vezes 4 é 16, professor, e o último, impossível, calma aluno, quando é menos aqui, o que você vai fazer? Você vai inverter, inverter o que professor? Tem um 1 aqui quando não tem nada, então agora você inverte, 1 sobre 4, e isso aqui, você tira, vai ficar positivo, e agora é só fazer esse 2 elevado aqui em tudo, 1 elevado a 2 é o próprio 1, e 4 elevado a 2, 16, então essa é a nossa resposta, curtir o aluno, salva, compartilha, e bora estudar demais!